Bom dia Nenes, tudo jóia com vocês? Aqui nós estamos Chiquelique, bora começar mais um Diário de Roça, mostrando um pouquinho do que acontece no dia a dia aqui no sítio. Oi, e hoje especificamente vamos falar sobre o tomate, colheita e plantio de tomate em canteiros permanentes. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Queria contar para vocês a loucura climática que está aqui. Nós estamos no oeste do Paraná, em Marechal. Terça-feira, hoje é sexta mesmo, o vídeo vai sair no mesmo dia. Mas na terça estávamos passando por 36 graus, estava muito quente. Isso 36 de temperatura, fora a sensação térmica, né? E esse termômetro marca as máximas e mínimas registradas. Então, ó, na terça-feira deu 36 graus, estava muito quente. E hoje, de madrugada, bateu 6 graus. É uma loucura! Não sei como é que as plantas conseguem lidar com isso, devem estar bem bagunçadas, né? Porque, imagina, estava super calor e dias de calor, né? Não foi só a terça, não. Uma sequência de muito calor. Não tivemos praticamente inverno aqui. Então, todas as plantas se adiantaram muito, floração, frutificação. E agora, esse friozão de inverno mesmo, está uma doideira. As plantas sofrem, a gente também tem que ter muita comida orgânica para conseguir manter a imunidade lá em cima. E essa é a nossa horta. Vocês conhecem bem já, né? Na nossa horta, a gente tem usado a técnica de canteiros permanentes, ou seja, canteiros com troncos. Por isso, a gente não precisa ficar mexendo no canteiro, revolvendo o solo, misturando o horizonte, levando a matéria orgânica para baixo, terra sem matéria orgânica, sem micro-organismos para cima, fazendo uma bagunça com o sistema natural que a natureza desenvolveu em milhares e milênios, né? Estamos seguindo essa lógica, estamos gostando muito. E aqui, ó, esse canteirão de tomate, ele já está produzindo bastante. Também, claro, usando a técnica de canteiro permanente. Muita matéria orgânica no solo. Não sei se vai dar para ver. Ó, tudo cheinho, repleto. E estamos conduzindo, né, os tomates, utilizando os bambus para suportar o fio. Aí vamos amarrando eles. E a gente está fazendo um manejo bem frequente, né, para retirada de brotos, que seria o ladrão, né, ramo ladrão. A gente chama também de ramo secundário. Tirando esses ramos para que o pé venha e com mais força consiga produzir, carregar e segurar mais os frutos. Está muito legal essa experiência, bem interessante. Hoje a gente vai colher, como eu já disse. Aqui tem tomate de tudo que é jeito. Tomatinho cereja, tomatão também. São mudas que a gente ganhou de uns vizinhos muito queridos nossos, do lado do sítio dos IPs. E o interessante é que essas mudas, né, as sementes desses tomates que originaram essas mudas, eram tomates que eles consumiram na alimentação, deram ali a lavagem para os porcos. Os porcos fizeram cocôzinho. Esse esterco depois foi lá para a roça para meio que compostar e dali brotaram esses tomates super variados e colocamos aqui. Está muito legal. Aqui é onde vai acontecer o plantinho, então. E aqui do lado é onde a gente colheu os alhos. O último vídeo foi sobre isso, a colheita dos alhos desses dois canteiros. Na verdade tem um canteiro aqui onde eu estou em cima, estou em cima dele e o outro lá. Vamos fazer então o plantinho de mais tomate. Vai dar bastante. Colheitinha de hoje. Olha que belezura. Tem os maiorzinhos. Cerejinha. E muito saboroso, incomparável com o tomate de mercado. Já aconteceram mais colheitas essa semana, né? Porque estamos tirando bastante tomate, inclusive fazendo molho de tomate. Fica muito legal. Vou colocar algumas cenas para vocês verem. Os tomates levaram mais ou menos uns 90, 100 dias para começar a produzir. Olha que bonito que está esse pezão. Nós tivemos apenas um desafio quando se pensa em inseto e tomateiro. Até pensei que poderia dar mais. Mas só tivemos esse e agora nem está tendo mais. O pessoal conhece esse insetinho que deu aqui como vaquinha da solanace. O vaquinho do tomateiro. Dá em tomate, dá em maracujá, em batata. E, claro, ele é bem danoso, mas eu acho que nem sei se é tanto, porque ele não pega fruto. Ele pega folha. Mas, claro, se ele comer toda a folha, não vai ter fruto. Então, assim, é bem complicado. Pesquisei muito para saber um jeito natural de controlar. Até encontrei uma receita. Mas o que resolveu aqui para nós foi fazer manejo. Foi o momento que o tomateiro estava pedindo manejo. Estava com muita folha, muito broto secundário aí, né? Então, depois dessa poda de limpeza, aí depois os insetos acabaram sumindo naturalmente. E até pesquisando, vi que uma coisa que ajuda muito é plantar junto com o tomateiro aquelas plantinhas de flor chamada tagete ou cravo de defunto. Prefiro mais tagete, porque é uma plantinha super bonitinha. E ela é muito interessante nesse consórcio no tomate e até ajuda a diminuir esses insetos. Porque, em vez de eles irem para o tomate, eles preferem ela por conta da flor, da coloração. E até o momento não temos tantos pés de tomate. É essa linha, daqui onde eu estou, até lá atrás. Mas é uma cultura bem tranquila. Pelo menos está sendo aqui, nesse ambiente que a gente busca por um equilíbrio. Lembrando, tomate 100% orgânico, sem nada, nenhuma aplicação. Nem para esse inseto que deu, a gente precisou. Foi tudo bem tranquilo. E agora, hoje, vamos colocar mais dois canteiros de tomate para ter bastante. Porque a gente adora. No primeiro momento, é para a gente produzir e ter bastante tomate para fazer molho de tomate. Extrato de tomate, que a gente gosta muito. E dá para armazenar por muito tempo. E isso, para quem está buscando soberania alimentar, é maravilhoso. A gente conseguir esse estoque. E, além disso, sementes. Sementes de tomate, a gente quer também ter bastante. E falando de manejo, nesse nosso estilo de plantio, o que tem que ser feito? Mas não é com frequência, tá? É bem pouco ainda. É dar uma ajustada nos suportes de bambu. Às vezes, ele dá uma cedida para lá ou para cá, por conta do peso, né? Que o pé de tomate vai ganhando com o tempo. Só isso. O outro. É frequentemente estar passando, mas assim, frequentemente, não sei, a cada 15 dias. Tirando alguns brotinhos secundários, o ramo ladrão lá. Terceiro manejo que a gente fez é adicionar matéria orgânica quando a gente vê que está precisando. Nesse caso, foi adicionado só uma vez. Então, plantou com matéria orgânica. Depois, só mais uma adição de matéria orgânica até agora. Então, também é bem tranquilo. Não precisa tanto. Terceiro, é quarto, daí rega. Mas também não regamos muito, por quê? Com muita matéria orgânica. Com tronco no solo. Qualquer chuva que dá, já armazena bastante umidade para ele. E o tomateiro também nem gosta de tanta umidade. Na folha, não. Na folha não pode molhar mesmo. Mas mesmo o pé, aqui ele tem lidado bem com pouca rega. Por conta desse sistema, que é basicamente uma caixa d'água. Armazena bastante umidade. E além de umidade, bastante micro-organismo no solo. Muita vida acontecendo aqui. Só para ilustrar essa questão do ramo secundário. Ramo ladrão que tem que ser removido com frequência. Aqui está um belo exemplo para vocês verem. Dá para enxergar aqui o pé principal. Sai lá de baixo, vai para cima e tal. E aqui tem a folha. Uma baita, uma folhona. E no suvaco, entre a folha e esse ramo principal, tem um outro ramo que saiu aqui no meinho. E você vê que ele está querendo dar um novo pé. E você vê que ele não é uma folha. É um novo pé que está saindo daqui. Então ele vai drenar da força que estava indo para os frutos e tudo. Então bora tirar. Prontinho. E assim vai sendo feita a limpeza. Tem mais um aqui. Isso não significa que tem que tirar todos. Eu não tiro todos não. Mas eu vou tirando conforme eu percebo que é interessante e importante remover. Às vezes eu deixo mesmo porque eu quero que saia mais um pé. Mais um bruto. Enquanto eu estava tirando alguns dos ramos secundários dos tomates, fazendo uma boa limpeza, o Nene trouxe a espalhada, a matéria orgânica. Então, estava assim o canteiro. Olha que coisa linda. Muita matéria orgânica. Isso aqui é fita de gotejo. Que a gente usou para o alho. E agora, essa matéria orgânica. Capim e mombassa. Uma boa cama. Até lá no fundo. Fala Nene. Fala, bom dia. Bom dia. Primeiro, olha que lindo que está a capuchinha. A capuchinha está uma belezura mesmo. Os estagetes. Os estagetes estão lindos também. Nesse canteiro a gente colheu o alho. Então, até no último episódio foi esse o assunto. Canteiro com três linhas. No formato de canteiro permanente com troncos. Que a gente está utilizando. Já tem vídeos também. Mostrando como a gente faz aqui no canal. A gente já vem fazendo já uns dois anos. Esse processo. E... Ele tem três linhas. Eram três linhas duplas de alho. Arrancamos. Como se fosse quatro fileiras de troncos. Então, entre os troncos. Sobram três linhas aqui que a gente faz o cultivo. Então, aqui tem tronco. Aqui tem tronco. Só que para o tomate. E é o tomatinho cereja que a gente vai cultivar. Ele se alastra. Aí ele acaba crescendo para os lados. A gente não vai plantando as três linhas. A gente vai fazer só o canteiro. A linha central. E a linha lateral a gente está socando matéria orgânica aqui. Colocando bem abundante. Para não crescer as plantas espontâneas. A gente não precisa arrancar depois. E o tomate já fica um pouquinho mais suspenso. Ele não fica em contato com a terra. Ele vai crescer mais tranquilo. A gente não... Eu penso... A gente não fazer tutorado nesse aqui. Porque dá um trabalho fazer esse manejo. Fica bom. O tomate vem muito mais saudável. Pela impressão que... Das experiências que a gente já teve fazendo ou não com o tutoramento. Porque ele fica mais sequinho. O tomate ele é bem sensível a essa umidade. E até por isso a gente vai manter aqui as linhas de gotejo. Para não precisar fazer a rega por aspersão. Para molhar a folha e tudo mais. E essa linha central aqui. Na ideia de canteiro permanente também. A gente não faz o revolvimento do solo. Invertendo as camadas. Os horizontes que falam. As camadas do solo. Que o que está em cima é bom ficar em cima. O que está embaixo é melhor ficar embaixo. Depende da ferramenta que a gente utiliza. Mistura tudo e bagunça. Então a gente usou o garfo. Só para dar uma perfurada. Uns 20, 25 centímetros de profundidade. Para dar uma erada. Fezemos somente na linha central onde vai o tomate. Aqui a gente nem mexeu. Se for mexer a gente deixa para a próxima cultura quando for necessário. E vai encher de matéria orgânica desse lado igual do outro. É, aí vai ficar meio que uma canalha no meio. Com um pouco menos de matéria orgânica. Onde a gente vai encaixar as mudas de tomate. Esse é o famoso garfo que a gente sempre fala. Bem pesado e ótimo para essa soltura do solo. Não sei se vocês perceberam. Hoje estou até com uma camiseta diferente. Ah, a laranja está lavando. Aí tive que pegar outra. Tudo coberto que é uma maravilha. Não tem mato que consiga crescer nesse monte de mato. E aqui a bandejona com tubetes. E tem muita semente de tomate. É um tubetão um pouco maior. Então a muda cresce com mais vigor. Olha, está muito bonito. Está muito bonito. E olha, quanta coisa. Tudo isso aqui é tomatinho cereja. Inclusive queria saber como que é para vocês. Olharem um canteiro tão cheio de matéria orgânica. Claro que virtualmente, através de um vídeo, a experiência é outra. Não dá para ter a real sensação do que é isso aqui. Mas presencialmente eu digo para vocês que é uma loucura. Muito doido, muito bonito ver essa cama gigante de matéria orgânica. Para segurar toda essa umidade. Agora é hora divertida. Bora plantar. O espaçamento que a gente vai ter entre um pé e outro. É mais ou menos uns 30 centímetros. Dois palmos grandes. E um grande cuidado aqui é soltar a muda. Para que o torrão, terra, as raízes saiam da forma mais inteira possível. E bem legal de contar para vocês é que essas sementes de tomatinho cereja. A gente conseguiu com o Matia do Luciano. Uma querida parceira nossa. E ela tem um pezão lá, está gigante, produzindo muito tomatinho cereja. Aí pegamos alguns dela, separamos as sementinhas e plantamos. E veio com muito vigor. Basicamente 100% de brotação. Como a gente não usa só substrato para plantar, o torrão não sai todo, todo, todo inteiro, firminho. Mas ficou bonito, está legal. Agora é pôr na terra o tomateiro. Lembrando que não dá, a gente não pode enterrar ele para além do nível da terra que já está aqui. Não dá para encher de terra até aqui em cima, senão tem chance de perder, apodrecer o caule. Então sempre respeitar isso e tentar nunca deixar ar dentro da terra. Então planta, ajusta ele lá, aperta com a pazinha para tirar o máximo de ar possível. No povo após plantio do tomate, eu vim mostrar para vocês o ninho do Bacurau, um pássaro. Você já viu esse pássaro? Eu acho ele muito bonito, muito curioso também. Mas o mais curioso dele é o ninho. O jeito que ele faz, ou o jeito que ele não faz o ninho, na verdade, o que ele não faz. Achei que eu ia encontrar ele aqui. Ah, ele estava ali mesmo. Olha como é impressionante, ele é muito camuflado, não estava vendo ele na minha frente. E olha o ninho dele. Vocês estão vendo? Não estão vendo, não tem nenhum. Que loucura, eu acho muito doido. Olha o ovinho ali. Só em cima de umas folhas e ele fica sentado aqui. A vantagem é que ele se camufla nas folhas e o ovo também. Agora dá uma descansadinha para daqui a pouco mexer com geleia de amora. É meu povo, para o vídeo do tomate era isso. Se ficou alguma dúvida sobre o plantar, sobre o colher, cultivar, manda aqui nos comentários. Se tiver alguma questão aleatória também, escreve. A gente sempre está lendo e é uma alegria poder receber seu comentário, além dele fortalecer o vídeo, o YouTube entender que está legal e ajudar a divulgar o canal para outras pessoas. Não esquece do joinha também, tá bom? Lembrando que a nossa geleia, essa geleia de amora maravilhosa que a gente acabou de mostrar, está disponível na nossa lojinha lá. Produto fresquinho, acabado de fazer, com muito cuidado. E claro, produto orgânico e agroflorestal. E além disso, além de consumir um super produto, você ainda fortalece o nosso trabalho por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau!